Esse laguinho aqui comeu uma casa, uma piscina olímpica, várias lojas e cinco porches. A uns 10 minutos da Disney teve um caso em que uma pessoa estava dormindo e literalmente abriu um buraco embaixo do quarto dele. Uma terra subiu e fez... Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Vocês já ouviram falar em Sinkhole? Sinkhole, isso mesmo que vocês ouviram. Será que o som está horrível por causa do vento? Eu espero que não. Vocês estão vendo esse lago maravilhoso aqui que eu vou mostrar pra vocês melhor. Faz a tradução aí, Léo. O que é? Sink? É, pia. E hole? Buraco. Ou seja, é um buraco num formato assim de pia, né? Fundo e tal. Esse lago aqui, bonitinho, gracinha que vocês estão vendo, eu vou contar a história dele hoje. Eu também não sabe, ele estava me perguntando. Ah, tem um fundo assim, não deve ser 85. É. É? Tem um fundo? Uhum. São 25 metros e vamos caminhando, então eu vou contar a história do Lake Rose. Tu sabe por que ele se chama Lake Rose? O nome da moradora da casa era Rose. Isso. E nesse lugar aqui, tinha uma casa de uma mulher que se chamava Rose May e abriu um buraco embaixo da casa dela e comeu a casa dela. Ela engoliu a casa dela. Esse é um fenômeno que acontece aqui na Flórida por causa do tipo de solo. Que quando o solo é calcário, e se a gente olhar aqui vai ver que é branco, é uma areia mesmo, né? Ai, meu Deus. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar nervosa por estar do lado de um lago, a primeira vez na vida. Então quando tem correntes embaixo, pode ir dando acomodação, que foi o que aconteceu, e abre buraco. Isso acontece aqui na Flórida. É um fenômeno que acontece aqui na Flórida, que não é tão incomum. O último que eu vi faz um mês. Esse aqui é o mais famoso. Ele aconteceu em 81. Ele foi abrindo aos poucos, então acabou virando uma atração ao vivo. Vendi um camiseta, tipo assim, sinkhole de 81. Eu fui. Coisas assim, vou colocar as fotos aqui. Virou atração, mas assim, a dona da casa conseguiu sair, só que ela perdeu a casa inteira. Ela acabou recebendo o seguro, só que ela perdeu o terreno, porque olha aqui. E esse laguinho bonitinho que vocês estão vendo, comeu a casa da Rose, comeu vários comércios. Comércio? Aham. Uma piscina olímpica, Leonardo. Olímpica? Aham. Como cabe uma piscina olímpica aqui? Pois é, pois é. Uma piscina olímpica, que era da cidade aqui, piscina pública. Várias lojas. E cinco Porsches. Uma loja era assim, na verdade era uma oficina de carros de luxo. Será que era aqui que eu ficava? Aqui! Isso aqui não dá pra tudo, o tamanho de tudo isso. Pois é, eles aterraram. Tu acha que eu tô nervosa, por quê aqui? Ah, tá. Ele era maior? Ele era maior. Ah, tá. Eles concretaram aqui. Tá tipo até onde que dava, mais ou menos? Eu vou, peraí que eu tenho os dados aqui. 108 metros de diâmetro por 23 metros de profundidade. É, que foi o que nós estávamos olhando aqui, 85 pés, que o Léo perguntou. O Léo disse, ah, não deve ser isso a profundidade. Pois é. Aqui não parece ser tão fino assim. Não parece, não parece, né? Mas eu vou te mostrar as imagens, eu vou colocar aqui as imagens pra te ver. Que medo desta coisa! É como eu disse, eu nunca imaginei que eu fosse ficar nervosa perto do lago, que é bonita. Não, não, se estivesse comendo, eles iam fazer alguma coisa, né? Aqui eu acho que ele estabilizou. Mas eles concretaram ali ao redor, concretaram pro lado de lá também. Vamos até ver pro lado de lá como é que tá. E a princípio ele tá estável, só que nunca se sabe. Já aconteceu de estabilizar em um e ele abrir de novo. Teve um caso em 2013, que uma pessoa estava dormindo e literalmente abriu um buraco embaixo e foi sugada por um buraco. Sim, nunca mais encontraram o corpo. Não? Não. A casa ficou intacta, só que tu entrava no quarto dele e tinha assim, ó, um buraco. E aí desmancharam a casa, né? Demoliram a casa, demoliram algumas casas da vizinhança e concretaram ali. E dois anos depois, em 2015, pôs o buraco, abriu de novo. Tem outros casos famosos. O lugar onde mais acontece esse rencor é aqui no centro da Flórida. Orlando não é ainda o pior lugar. Aqui não acontece tanto assim, mas é um lugar de alto risco. Imagina assim, ó, tu tá lá na tua casa num domingo à tarde, tipo hoje. Aí a mulher disse que ela estava olhando pra fora, pro quintal dela, quando uma terra subiu e fez... E aí aquilo lá começou a abrir. E começou a engolir a casa dela. E começou a aumentar. E começou a aumentar. E começou a aumentar. Como é a casa dela, como é a casa do vizinho. E ela já tinha sido fechada antes também. Era uma casa que eles chamavam de remediada. Então eles já sabiam que tinha um sincron lá embaixo. Só que ele abriu de novo. Acontece quando ou se tira água do solo, ou chove muito. Quando tem algumas alterações assim. Um outro caso que teve... Eu não sei se vocês lembram. Eu lembro. Foi em Claremont, a uns 10 minutos da Disney. Tu lembra? Já ouvi falar isso? Em 2013. Abriu embaixo de um resort. E as pessoas foram evacuadas a tempo. Ninguém se machucou. Será que essa rua foi fechada por causa do lago? Sim, foi fechada por causa do agora lago. Mas sim, a rua continuava aqui. E apareceu um buraco no meio do caminho, né? Foi por causa disso sim, ó. Tem a rua aqui. Já aconteceu também no estacionamento da Legoland, em 2014. Eu me lembro de ter ouvido esses casos. Vamos pro lado de lá agora. Pra ver se dá pra mostrar. Será que eu posso entrar ali sem levar um tiro na cara? Ou ser presa? É. Bom, vamos tentar ele. É um rato. Rato! Não, esquilo não. É um esquilo, é um esquilo. São dois esquilos. São dois esquilos aí. Dez esquilos ali. Não, é um. Tem dois, ó. Ah, tá, agora que eu vi. Eu já fui bem falar que a rua continuava. Que a rua continuava? É, ó. Acaba ali, ó. Geralmente a rua sem saída eles fazem um troço aqui pra... Cudesac. Isso. Sei lá, pro nome. É, tá, não vou arriscar ali porque eu não sei se pode entrar. Mas assim, ó. Esse cara ali que tava dormindo, normalmente os sinkholes abrem e vão indo assim, tipo esse aqui, né. Ele vai abrindo, vai avisando. E às vezes pode levar dias, como esse aqui levou um dia. Pode levar horas. Ó o patinho bem feliz lá. Cuidado, patinho, cuidado. Cuidado. Mas no caso daquele homem, em 2013, foi de uma hora pra outra. Tinha mais pessoas na casa. Tinha o irmão dele, a mulher do irmão e a sobrinha dessa pessoa. Ele ouviu o irmão gritando e na hora foi lá tentar ajudar e ele disse que nessa hora a pessoa já tava com, assim, ó, com tudo pelo pescoço já e não conseguiu fazer nada. Foi assim. Foi assim. De um minuto pra outro. Não aconteceu nada com a casa por fora. Mas dá pra ver que é um solo instável, né. Mas é uma coisa que pode acontecer. Eu tô comprando uma casa e abrir um buraco embaixo dela. Eu, sabe, eu sou arquiteto no Brasil e lá da Serra Gaúcha, lá é o oposto. Lá tem que quebrar pedra pra conseguir fazer um subsolo. É o oposto daqui. Pra quebrar pedra mesmo. Tem muito basalto lá. E tem alguns casos que acontecem não na terra, acontecem na água. Tu já viu? Água? É. Tipo assim, se for na água? É. Parece assim um ralo. Abre um buraco e fica aquela água escoando lá pra dentro. Vou deixar vocês aqui com três vídeos que eu acho impressionantes que aconteceram na água. Nós encontramos o ralo, que está rapidamente desaparecendo. Onde está é? Não sei. Mas há um ralo. E toda a água está saindo. É muito interessante. Eu vi um fenômeno acontecendo. Um momento. Agora, olha lá, onde está o ralo, não está na água? Não está na água? Não está na água quando está na água, e agora está na água? Achequei. É. É. É, o que é o primeiro lugar da água é mais alta. É. 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 É, o primeiro lugar na a água é mais baixa, porque é mais alta. É. É. E aí que está ficando mais grande. Tchau tchau Tchau